Em 2021, o Ministério da Infraestrutura bateu recorde na entrega de obras e concessão de ativos, com leilões que vão gerar mais de 37 bilhões de reais nos próximos anos em investimentos. Em investimentos de transportes, os dados foram divulgados em balanço realizado pelo ministro Tarcísio de Freitas. Em 2021, mesmo com o orçamento restrito, o governo federal entregou 108 obras, um recorde comparado a anos anteriores. Entre os destaques estão 81 obras de duplicação, restauração e pavimentação de rodovias. Também foram realizadas 13 entregas no setor de aviação, 9 no segmento portuário e 5 no ferroviário. Um investimento total de 5,5 bilhões de reais. Com esforço, nós estamos chegando no final do ano com 108 obras concluídas. É o melhor resultado nosso desde 2019 em termos de quantidade de entregas. Neste ano, 39 ativos também foram concedidos à iniciativa privada. São 22 aeroportos, 1 ferrovia, 13 portos e 3 rodovias. A gente pode imaginar que nós vamos ter no futuro uma matriz de transportes muito mais equilibrada. Por exemplo, nós devemos sair de uma participação de mais de 40% de participação do modo ferroviário na nossa matriz de transporte. Isso vai nos dar um sistema de transporte mais competitivo, mais sustentável. Para 2022, o Ministério da Infraestrutura quer leiloar mais 50 ativos de transportes, o que deve garantir mais de 165 bilhões de reais em investimentos da iniciativa privada. Nós teremos próximos anos de transformação, próximos anos em que o Brasil vai ser um canteiro de obras, onde nós vamos ter um crescimento dos valores investidos. A gente vai perceber esse incremento de investimento no setor de infraestrutura e o investimento lastreado em capital privado, o que vai nos blindar das variações ou das vulnerabilidades do orçamento público, do orçamento geral da União.